E olha só, gente, o uso de anabolizantes é um perigo para a saúde e disso quase todo mundo já sabe, né? Há exatamente um mês, a polícia fez aqui na região uma operação contra a venda ilegal desse tipo de produto. O problema é que tem pessoas que colocam a vida em risco, usando inclusive hormônios para animais. Uma prática perigosa, mas comum. Tem muita gente nas academias fazendo aplicação de medicamentos de uso animal ou com venda proibida. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, nossa produção esteve em várias lojas de produtos agropecuários. Os vendedores confirmam a procura dos suplementos e medicamentos por frequentadores de academia. Tem alguém de academia que vem procurar? Tem. Aí fala que é para o meu cavalo, o cara nem sabe. Eu já pergunto, que raça que é o seu cavalo? É um pangaré. Você nem sabe, você vê que é para ele. Você já viu um menino grandão vindo buscar? Viu? Menino? É velho e tudo. É moçada, né? Segundo o levantamento realizado entre os médicos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, um em cada 16 adolescentes já fez uso de anabolizantes. Nos últimos 12 anos, o uso juvenil aumentou cerca de 40% entre os estudantes do nível fundamental 2. quase 70% entre alunos do ensino médio e 84% entre os estudantes do último ano do ensino médio. O controle dos medicamentos humanos é muito maior do que o controle de medicamentos veterinários. Então, isso devido à quantidade, devido à quantidade de pessoas que fazem essas fiscalizações, né? E o acesso a esses medicamentos veterinários se torna mais fácil do que, por exemplo, quando a pessoa vai procurar um anabolizante humano. Por isso que ela opta pelo anabolizante veterinário. Muitos desses medicamentos proibidos são vendidos até mesmo dentro de academias. Às vezes é um profissional que trabalha naquela academia ou que está prestando serviço naquele lugar, que também é usuário e acaba estimulando um aluno ou outro a experimentar. E como você vê um benefício estético muito rápido, tem gente que cai. Por causa da dose extra de hormônio, as células acumulam água e o metabolismo fica bastante acelerado. Isso potencializa os resultados dos exercícios físicos. A pessoa ganha muita massa muscular. Mas quem usa anabolizante também não escapa dos efeitos colaterais. Eles podem levar a um aumento do colesterol ruim, que é o LDL, redução do HDL, hipertrofia miocárdica, hipertensão. E esses fatores podem desencadear a morte. É comum atletas morrerem com o uso excessivo desses medicamentos. Ele fica mais agressivo. O homem também começa a diminuir a produção dos seus hormônios naturais. E reduz a libido, o desejo sexual. Reduz também a produção de espermatozoide. Grande parte desses homens que usam esses hormônios vão ficar impotentes no futuro. Na mulher, ela pode levar um aumento de pelos, que é o insurtismo. A voz fica mais grossa, aumenta o clítoris. E esses efeitos são todos irreversíveis. Depois que você tem isso aí, você não consegue voltar ao normal. Até para fins medicinais, o uso de vários tipos de anabolizantes é proibido no Brasil. E a venda é considerada crime. Em uma operação contra esse tipo de comércio, realizada no início de fevereiro, a polícia prendeu cinco pessoas ligadas a uma rede de distribuição, que funcionava em Foz do Iguaçu e no interior de São Paulo. Funciona mais ou menos como o tráfico de droga. Entra pela fronteira, Foz do Iguaçu, até outras fronteiras. E depois, quando chega em um determinado ponto, por exemplo, chega em Aracatuba, isso é distribuído na região de Aracatuba. Chega em Rio Preto, é distribuído na região de Rio Preto. Cada corpo tem o próprio limite, a própria genética. O que não permite que as pessoas consigam evoluir da mesma maneira. É preciso respeitar essa individualidade. Eu acho importante nos adaptarmos e sentir que nós temos os limites da vida. E viver com os limites é a sabedoria. Obrigado. Obrigado.